O Sol é um filme que é ao mesmo tempo cinema e ao mesmo tempo não é cinema. Ele é cinema porque tem um grande ator. Isso é o fundamental do cinema. Mas ele não é cinema porque é um monólogo. Quer dizer, ele implica em não ter cortes. É uma pessoa falando para a câmera. Se essa pessoa não fosse muito especial, o filme seria insuportável. Só que a pessoa é realmente uma pessoa muito dotável, que é o António Abujamba. Eu escrevi para ele esse monólogo. Talvez eu tenha escrito até para mim, porque tinha diferença de idade entre mim e ele, mas não era tão grande. E eu sabia como ele pensava e ele gostava do jeito que eu pensava também. Então eu escrevi um monólogo para ele falar que é simplesmente um sujeito que atingiu uma idade em que ele não entende mais nada sobre o que está se passando no mundo. Ele vê o mundo e estranha tudo. Ele vê o mundo que não é o mundo dele. E muitas vezes é inônico, muitas vezes é como, e outras vezes nem tanto. Mas é um homem que não está mais entendendo a história que está se passando diante dele. É isso. Uma grande atuação do António Abujamba. Talvez a última que ele fez em cinema. Uma grande atuação do António Abujamba. A primeira atuação do António Abujamba. Obrigado.